A prefeitura de Taubaté sancionou esta semana a criação de um programa de saúde vocal. O projeto voltado para professores da rede municipal vai oferecer assistência médica preventiva além de curso prático sobre o uso adequado da voz. Uma pesquisa apontou que cerca de 60% dos professores da rede de ensino apresentam problemas relacionados à voz. O Bom Dia dos Alunos serve de incentivo para mais uma jornada. São 24 anos convivendo com livros, lousa e giz. E agora a professora também usa o microfone como material de trabalho. Uma necessidade pelo uso excessivo da voz. Eu tinha muita irritação na garganta, depois se tornavam inflamações na garganta. E assim, faringite, laringite, tudo isso acompanhado. Eu tratava mesmo como um processo alérgico, ou como faringite, laringite, sempre indo ao médico, mas assim, acreditando mesmo que fosse um problema alérgico. Em 2007, a situação se agravou. Exames especializados constataram dois cistos nas cordas vocais. E Maura teve que ser operada. Desde então, o equipamento tornou-se indispensável. Como nós precisamos falar em salas, às vezes, grandes, nós precisamos dessa ajuda. Então, assim, para não ficar mais sem voz, o microfone me auxílio. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revelou que no Brasil, 59% dos professores que estão na rede pública de ensino sofrem de rouquidão. E quase a metade já teve perda temporária da voz. Uma das principais causas para o problema é a falta de orientação. Foi o que motivou a Câmara de Taubaté a aprovar uma lei que cria o Programa de Saúde Vocal para os professores da rede municipal de ensino. Nos cursos de licenciatura, onde eu tenho conhecimento, não tem na grade curricular técnicas para o uso da voz. Então, o cidadão, ele se forma e vai para a sala de aula, mas ele não tem essas noções técnicas de como ele deve usar a sua voz. E nós sabemos que os profissionais da voz, não sabemos dessas técnicas, os professores, na sua grande maioria, apresentam problemas no decorrer da carreira. Em Taubaté, nós teremos agora medidas de prevenção, sob a coordenação de uma fonodióloga da Prefeitura, e se o professor apresentar algum problema, vai ser tratado dentro da rede pública de Taubaté. O prefeito já sancionou o projeto. Segundo o secretário de Educação, na semana que vem, começam a ser formadas as turmas do curso de técnicas vocais. E quem precisa de tratamento também será cadastrado. Todas serão feitas por fonodiólogos capacitados. O treinamento será feito através de palestras. Primeiro cadastraremos os professores, porque isso leva uma organização muito séria, porque nós estamos trabalhando com saúde, com vida. Nós vamos cadastrá-los, vamos dividir em horários, e dentro desses horários, faremos as palestras orientativas, faremos tudo isso. Maura espera que a iniciativa evite que outros professores passem pelo drama de quase perder a voz. Extremamente necessário todos os professores terem acesso a esse tipo de cuidado preventivo, para não acontecer como aconteceu comigo, de ter que passar pelas cirurgias, que é bem traumática. Hora de conferir como fica o tempo para este fim de semana em toda a região. A temperatura estará em elevação durante o fim de semana. No sábado haverá uma grande quantidade de nuvens pela manhã, mas no decorrer do dia, ocorrem períodos de melhora. As aberturas de sol ajudam na elevação da temperatura e a tarde fica mais abafada. Mínimas de 12 graus em Aparecida, 14 em Taubaté, 15 em São José dos Campos e 18 graus em Caraguatatuba. As máximas atingem 21 graus em Campos do Jordão, 26 em Ubatuba e 29 graus em Guaratinguetá e Pindamonhangaba. A Google, empresa responsável por páginas de relacionamentos na internet, foi condenada a pagar uma indenização por danos morais de 20 salários mínimos para uma garçonete de cruzeiro. A decisão em última instância foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. A página não está mais no ar, mas o processo começou em 2008. Na época, a vítima, que não quis gravar a entrevista, descobriu que seu nome estava sendo usado indevidamente em uma página falsa do Orkut, em que foi exposta a situações de constrangimento. Segundo o advogado, o primeiro a jovem registrou um boletim de ocorrência na delegacia e depois denunciou o caso no próprio site do Orkut. Mas como o pedido não foi atendido, ela decidiu brigar na justiça. Ela denunciou como abuso, como abusivo a página para o próprio Orkut, que tem um link lá que você faz isso. Feito isso, a página continuou no ar e nós entramos com uma ação de indenização, pedindo tutela antecipada para tirar essa página do ar e a juíza de cruzeiro concedeu uma multa de mil reais por dia, caso ela não retirasse. Tão logo o Google recebeu a intimação, eles retiraram no mesmo dia. Ainda segundo o advogado, a pessoa responsável pelo falso perfil não foi localizada. Na época, a polícia apenas descobriu que a página foi criada em uma lan house de Campos do Jordão. A Google recorreu, mas na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela condenação da empresa. Outras decisões como essa já foram definidas pela justiça no país. Para evitar situações como essa, vale a recomendação do advogado. Em primeiro lugar, procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, lavrar um boletim de ocorrência, imprimir essas páginas, isso é muito importante, e denunciar no próprio link da página como abusiva, como uma página falsa. Mesmo com o projeto de rebaixamento de calçadas colocado em prática, as dificuldades de locomoção para cadeirantes no centro de Taubaté continuam. Calçadas estreitas e irregulares, além de postes no meio das vias, são alguns dos principais obstáculos enfrentados por quem leva a vida sobre uma cadeira de rodas. Desde 2004, o rebaixamento das calçadas é obrigatório em todo o país. Mas em Taubaté, a lei federal começou a dar resultado há cerca de dois meses. Uma empresa foi contratada para realizar o serviço, que vai custar 140 mil reais. No centro, as rampas seguem as faixas de pedestre. São duas em cada esquina. Das 200 adaptações previstas, metade já foi feita. Apesar do avanço, ainda falta acessibilidade. Na rua Pedro Costa, por exemplo, o poste bloqueia a passagem. Sem alternativa, José tem que se arriscar na rua. A gente tem que descer a calçada, contornar o poste e subir na calçada de novo. Isso fica difícil, porque entre meio dia, meio dia e uma hora, a saída da turma de faculdade, serviço, é muito cheio o trânsito. Já passei até por risco de ser atropelado na rua por causa disso. Nas ruas Sacramento e Anísio Ortiz Monteiro, o problema é a falta de espaço. As calçadas são tão estreitas que o cadeirante, de novo, fica entre os carros. Até os pedestres têm dificuldade. Azulejo quebrado, piso não está, sinal de subida, às vezes tem uma subida na calçada, não tem um sinal amarelo, é um tropeção que a pessoa cai. Andar a pé já é difícil de cadeira em rodas, então mais ainda. Nossa, nem pensar. Eu ainda tenho 83 anos e não precisei de cadeira em rodas. Já pensou se eu precisasse? De acordo com a legislação, qualquer obstáculo que prejudique a locomoção deve ser retirado. E isso vale também para praças e prédios públicos e particulares. A Prefeitura reconhece o problema e diz já ter estudos em andamento para o alargamento das calçadas e também a retirada dos postes do meio do caminho, conforme prevê a lei de acessibilidade. Mas também ressalta que o impacto dessas obras será grande na região central. Por isso, ainda não há data prevista para a execução dos projetos. Se você for tirar um poste desse numa calçada estreita, você tem que alargar a calçada. Se alargar a calçada, você estreita a rua. E nós já temos um problema do sistema viário muito sério. Porque a partir do momento que você estreitou, você vai congestionar mais o trânsito ainda. Alguns lugares que, por exemplo, tem poste de um lado da rua, a gente vai ter um rebaixo de um lado, vai ter uma facilidade para ele atravessar, passar para o outro lado, rebaixo do outro lado. A gente vai fazer todos os caminhos possíveis que ele possa se locomover, mesmo com esses empecilhos enormes no meio da calçada atrapalhando. Onde for possível a gente fazer algum alargamento de imediato, também a gente vai fazer o estudo e vai colocar, independente de corredores, esse tipo de coisa. Esperar com a evidência do nosso prefeito. Nosso prefeito e o Estado, que do jeito que está assim, está muito difícil. Não dá dano para ver isso aí, para esperar isso aí. Tem muito que avançar, né? No próximo bloco do Banho de Cidade, carteiros decidem manter greve nos Correios. E mais... A formação de detentos do Pemano de Tremembé no programa Florestas Inteligentes. A gente volta já, agora às 7h16.